Duas vezes no Paraná, o Tribunal derrota a pretensão da anulação da nomeação do conselheiro e da eleição na Assembleia por 3 a 0. O recurso extraordinário foi encaminhado pelos nossos adversários e foi negado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Posteriormente, os nossos adversários agravaram ao Supremo Tribunal Federal. Este agravo está padecendo de distribuição há quatro meses e o Maurício já se encontra fora do Tribunal de Contas há dois anos, há mais de dois anos. Nesse ínterim, os nossos adversários na Assembleia Legislativa do Paraná ganharam a eleição para o governo do Estado. E o presidente da Assembleia e o governador consideraram vaga, anulada, inexistente a nomeação do conselheiro, passando por cima do julgado de duas câmaras do Tribunal de Justiça. Há dois ou três dias atrás, um juiz do nosso Tribunal anulou o procedimento de escolha de um novo conselheiro que está sendo realizado pela Assembleia Legislativa na sua integralidade. Todos os atos da mesa e do governador, todas as sabatinas já realizadas. Mas eis que, de repente, e não mais que de repente, para a minha estupefação, o Tribunal de Justiça do Paraná caça a liminar do juiz sobre o inesperado argumento de que este julgamento poderia durar anos e, se viesse a durar anos, seria por culpa da própria Justiça e que o Tribunal de Contas não poderia ficar sem um conselheiro. E determina que se prossiga a escolha de um novo conselheiro, embora o Tribunal de Justiça do Paraná, em duas câmaras, tenha confirmado a legitimidade da nomeação do Maurício. Nós estamos, então, diante da possibilidade do Tribunal de Contas do Paraná ter dois conselheiros. Um nomeado por essa farsa da Assembleia Legislativa e outro já vitorioso por duas vezes no Tribunal de Justiça. E tudo isso sob o pretexto de que a justiça é lenta e que o processo pode demorar muito. Quando falta um juiz numa corte, há um juiz substituto para preencher o seu lugar. Quando falta um conselheiro no Tribunal de Contas, quem assume automaticamente é um auditor concursado. Não há esse problema. Mas a lentidão do julgamento, da burocracia da nossa Justiça, está a provocar um fato inusitado no Paraná. Ainda não há esse problema.